E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, meu nome é Nildo, do canal Nildo Felizberto. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nossa próxima confraternização, né? Eu digo assim porque vai ser uma confraternização. Será o encontro oficial do Grupo Terapia na BR e Amigos Estradeiros, né galera? Finalmente saiu esse encontro aí tão esperado, né? Há 15 dias atrás a gente fez um mini encontro, foi um sucesso. Muita gente compareceu e muita gente falou que não pôde ir. Procurando saber quando ia ser o próximo encontro, porque também queria participar, enfim. O nosso amigo Hamilton, né? O Hamilton aí, pra quem não conhece o Hamilton, ele faz parte do grupo também, do Grupo Terapia. Ele trabalha com eventos, ele já tem experiência nessa área aí, né? E o nosso amigo Joseny, como vocês puderam acompanhar no último vídeo que ele postou lá, ele tá um pouco atarefado lá na empresa, né? No trabalho. Então, ele não conseguia fazer isso daí. Então, como o grupo é um grupo democrático, né? Como a gente sempre fala, o Joseny sempre fala, o pessoal se reuniu, né? O Hamilton sugeriu de fazer, é na mesma chácara, quem já cumpriu os encontros oficiais, tá? Então, o nosso próximo encontro, a nossa próxima confraternização, será no dia 21 de novembro, tá? Dia 21 de novembro. Será feita a nossa confraternização, o nosso encontro oficial, né, pessoal? Esse encontro aí, ele será realizado em uma chácara, tá? É uma chácara em Mariporã, né? Pra quem já acompanha meus vídeos antigamente, os vídeos mais antigos aí, já puderam acompanhar. Então, a gente vai falar hoje sobre o encontro, e também aproveitar pra falar da camisa do Terapia, nova camisa, né? Modelo 2022, e o boné. Mas, mais pra frente aí, fica aí acompanhando aí, que a gente vai falar. Então, antes de tudo, você que assiste todos os meus vídeos aí, não é inscrito no canal, já vai lá, vou dar um tempinho aqui, vou tomar um cafezinho. Vai lá, e já se inscreve no canal, deixa o joinha, né? Se inscreve aí. Porque a grande maioria das pessoas que visualizam meus vídeos não são inscritos no canal, beleza? Então, eu vou esperar vocês irem lá. Pode ir lá que eu espero, tá bom? Eu aguardo. Estão servidos? Cafezinho? Esse café que me deu foi a moça lá do Emporio, do nosso último mini-encontro que a gente teve. O Emporio muito bom lá, quem pôde acompanhar, quem tava lá. E no final, ela pediu pra eu escolher alguma coisa da loja, e me presenteou, né? E eu escolhi um café lá de Minas. Então, um café muito bom, muito obrigado lá, moça do Emporio que me presenteou. Show de bola. E aí, já se inscreveu? Então, é isso aí, galera. Continuando aqui. Dia 21 de novembro será nosso próximo encontro, encontro oficial, tá? Como funciona? Lá vai ser uma chacra. A chacra tem piscina, tem campo de futebol, o estacionamento é amplo, tá? A piscina é gigantesca. Tem piscina pra criança, piscina pra adulto. A piscina lá é mega gigante, né? Quem podia comprar nos meus últimos vídeos aí, como eu já falei, o lugar lá é sensacional. O sítio Vale do Jumbeiro. Fica lá em Mariporã, né? Como vai funcionar? Lá. A gente vai ter café da manhã, tá bom? Café da manhã e almoço, certo? Então, eu aconselho vocês a chegarem cedo, né? O nosso ponto de encontro será no Grau Mariporã. De lá do Grau Mariporã pra chacra, dá cerca aí de uns 15 a 20 minutinhos, porque a gente vai tentar ir no comboio, né? Pra não ficar ninguém pra trás, ninguém se perder, porque é bem pertinho. Do Grau Mariporã pra lá, é próximo, 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 tá bom? Então, como funcionar? Café da manhã e almoço, você tenta se antecipar, tenta chegar cedo lá no Graal, né? O nosso ponto de encontro vai ser lá no Graal, como eu já falei, sete horas da manhã, tá? Entre sete e sete e meia, o pessoal deve estar saindo de lá pra chegar no sítio oito horas, que lá vai estar aberto a partir das oito horas. Será cobrado uma taxa de cinquenta reais por pessoa, tá, pessoal? Não é caro cinquenta reais pra você tomar um belo café da manhã e um almoço. O almoço será churrasco, certo? Será churrasco lá. Serão, esse encontro serão pra duzentas pessoas, então eu aconselho que você já garanta a sua vaga, certo? Duzentas pessoas, adultos cinquenta reais, criança, né, que tem bastante crianças, de zero a dez anos não paga, zero a dez anos não paga, certo? Só a partir dos onze anos, então se o seu filho tem dez anos, tá tranquilo, beleza? Então é isso aí, cinquenta reais por pessoa, criança de zero a dez anos não paga, certo? Outra coisa, vou fazer uma ressalva aqui, eu tô marcando aqui pra não esquecer de nada, né? Teve umas duas pessoas que entrou em contato, falou, Nildo, eu tenho um adesivo de outro grupo, cara, eu tava querendo ir, mas eu tô meio, assim, receoso, né? Esse pessoal soubeu ser bem acolhido, né? Não sei se eu vá, queria muito conhecer vocês, queria muito conhecer o grupo, a galera todinha do grupo, mas eu tenho um adesivo de outro grupo. Pessoal, a gente não tem discriminação com adesivo, você pode ir com a camisa de outro grupo, não tem problema. Adesivo no seu carro, continua o seu adesivo, não precisa tirar, não precisa colar o terapia, não precisa colar, não é obrigatório também, tá? Então, assim, independente de grupo, de adesivo, você será bem recebido, será bem acolhido aí, que como sempre a gente preza aí no grupo. Não tem distinção de grupo, beleza? Então, respondendo vocês dois, meus inscritos aí, que perguntaram se tem algum problema de ir, que tava meio receoso devido ao adesivo que tem de outro grupo, não tem problema, continua o adesivo no seu carro, você vai ser tão bem recebido quanto a galera da terapia. Então, o grupo é isso, é união, é força, beleza? Então, eu já falei, as crianças só pagam a partir dos 11 anos, certo? Eu já falei que temos café da manhã e almoço, relembrando, a gente vai ter o nosso ponto de encontro lá no Grau Mariporã, certo? A partir das 7 horas. 7 horas, a gente cede, 7 e meia no máximo, a gente sai de lá, destino ao cito, pra começar o nosso café. O nosso amigo Gilmar, até ele me mandou mensagem ontem, falou que vai levar a chapa dele, ele faz questão de levar. Eu falei pra ele, pô, Gilmar, você vai ficar muito culpado, mas ele gosta, ele faz questão de levar, então, pra quem já acompanhou os vídeos aí, já viu o Gilmar, ele vai levar aquela chapa, falou que vai levar duas chapas, vai fazer um misto quente pra galera lá, tá? Mas dependendo disso, terá o café da manhã lá pra galera. Beleza? Então é isso aí, já falei, se você quiser estar lá com a gente, conhecer a galera, também se quiser lá no Graal, é que esse encontro oficial, a gente não vai ficar muito tempo no Graal, vai ser mesmo só pra se encontrar no Graal, e seguir um comboio até o sítio. Beleza? Então é isso aí, referente ao encontro, repetindo mais uma vez, dia 21 de novembro, teremos café da manhã e almoço, almoço era churrasco, 50 reais por pessoa, adulto, criança só paga a partir dos 10 anos, até 10 anos não paga. Beleza? A gente vai se reunir lá no Graal, 7 horas da manhã, mais 7 e meia a gente sai, destino o sítio, o café da manhã será servido das 8 às 9 horas, certo? Então é isso daí, das 8 às 9, café da manhã, é bom chegar cedo, pessoal, que é pra gente ter o dia inteiro pra conversar, Que assunto é que não falta, assunto de estrada é que não falta. Beleza? Então é isso aí, o recado do encontro é isso aí, agora a gente vai falar das camisetas, do terapia e do boné. Olha o bonézão aí, certo? Eu gosto de boné, vocês já puderam ver meus vídeos aí, olha esse boné, como fica show de bola, top, né? Olha aí a frente dele, tá escrito terapia na BR e amigos estradeiros, certo? E aqui atrás tá a frase do nosso amigo Joseny, um bando de doidos, né? Um bando de doidos. Então é isso aí, o boné é muito top, show de bola, eu gostei, o Ronaldo com presente de ovo. Quem tá organizando os bonés, toma mais um cafezinho aqui, que tá esfriando o café. As camisetas do terapia e os bonés, quem tá confeccionando é o nosso amigo Ronaldo. Da outra vez foi o Ronaldo também que fez, tá bom? Então não é pessoa estranha. O que que acontece, pessoal? Pra ficar tudo na mão do Joseny, é muito pesado, tudo na minha mão, ou na mão do Reginaldo, é muito pesado. Então o grupo é isso, o grupo é união, é força, porque junto, junto somos fortes, né? Sozinho, uma dorinha só, não fazeram não. Então o Ronaldo foi quem fez a outra vez, mas eu que intermediei, eu que falei com vocês, que peguei o telefone de vocês, que peguei os comprovantes, passei pro Ronaldo, mas é a mesma pessoa que tá fazendo, certo? Então, o Ronaldo que vai tá fazendo essas camisetas de novo, eu vou tá deixando o número do Ronaldo aqui, mais uma vez. A camiseta custa 50 reais também, mas a gente, pra poder a gente fazer, a gente manda fazer 100 unidades, né? Um pacote com 100, senão o cara não consegue manter esse preço pra gente. Então a gente precisa fazer 100, mas eu acho que logo mais a gente fecha esse número aí. O bom seria a gente conseguir essas 100 unidades antes do encontro, né? Seria muito interessante se a gente conseguisse entregar essas camisetas no encontro. Mas, vamos ver, depende muito de vocês aí, quem tiver querendo a camiseta, que fica me cobrando, pô, gostei de camiseta, ele gosta dessa camiseta? Então eu vou deixar aqui o número do Ronaldo, você entra em contato com o Ronaldo, certo? Eu já passo o nome pra ele, e ele já vai colocar seu nome na lista, quando fechar 100, ele vai entrar em contato com vocês, vocês fazem o depósito pra ele, fazem o pix pra ele, e ele já manda rodar as camisetas. Beleza? Então é isso aí. O encontro também, pessoal, é apenas pra 200 pessoas, então eu sugiro que vocês garantam a vaga de vocês, né? Porque tá todo mundo louco querendo ir nesse encontro aí. Então, são 200 pessoas, né? Teve um monte de gente que até já me mandou comprovante, nem precisava, mas já me mandou, falou, já garanti minha vaga lá, já garanti meu passaporte lá. Então é isso aí. Beleza? Então, desde já agradeço a todo mundo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa aquele super like, o vídeo tá aí com quase 10 minutos já, né? Queria agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês aí, que assistem meus vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça, se inscreva no canal. Amanhã eu estarei em Sorocaba, né? Amanhã eu vou com o Reginaldo lá em Sorocaba, a gente vai na casa do inscrito, a gente vai tentar gravar uns vídeos lá, do nosso amigo Valdeci, lá de Sorocaba. Beleza? Então, estaremos lá em Sorocaba amanhã. Desde já agradeço quem ficou até aqui, o vídeo já tá ficando muito longo já aí. Então é isso aí, só reforçando, nosso encontro será dia 21 de novembro, apenas para 200 pessoas, né? Que foi o que a mulher, a dona proprietária lá, liberou só, né? A gente queria, porque o local lá, eu acho que era pra 500 pessoas, mas ela só liberou pra 200 devido à pandemia, né? Leve sua máscara lateral, que engelou também, tomara todas as medidas e precauções de segurança, certo? Então é isso aí, desde já agradeço, forte abraço, o recado tá dado, conto com a presença de todos vocês e estaremos lá, se Deus quiser. Tamo junto!